Pela primeira vez, a Defesa Civil Nacional vai fazer simulados de desastres naturais no Norte e no Centro-Oeste. Os treinamentos que começam no mês de junho vão preparar moradores de áreas de risco para agir em situações de emergência, como inundações e deslizamentos de encostas. A capacitação vai começar pelo Centro-Oeste, nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Em julho, será a vez dos moradores do Distrito Federal. Na região norte, o treinamento está previsto para agosto. Desde 2011, a Defesa Civil já treinou mais de 5 mil pessoas, incluindo moradores, técnicos e gestores estaduais e municipais que trabalham com Defesa Civil. O cronograma de simulados e todas as informações estão no site do Ministério da Integração Nacional.